Por que alguns signos são mais prósperos do que os outros? Por que uns têm bloqueios no seu mapa astral, outros não? Será que o seu signo sabe lidar com dinheiro? A partir de hoje, nós vamos falar um pouquinho desse tema. Signo por signo, lá vai antes. Por ser líder por natureza, o ariano acaba se destacando e gera possibilidade de crescer. Sempre é presidente de empresa, porque ele é assim, puto, peito de pombo, sabe? Ele manda e desmanda, então ele vai. Primeiro que ele precisa conter seus impulsos econômicos. Mas seu senso de empreendedorismo vai levar ele longe. Ele vai ganhar dinheiro. Precisa muito do dinheiro, embora não seja materialista. É verdade, o ariano não é um materialista, mas ele ama o dinheiro. Mas como ele preza a liberdade dele, não gosta de depender da grana de ninguém. Mulher ariana, depender de dinheiro de macho? Você tá louco? Por isso, eles correm atrás de oportunidades. Simpatia, pra ajudar você, ariano, a atrair mais dinheiro. Um abacaxi, papel branco e lápis. Essa simpatia é boa. Até pra gente que é doutorzinho. Corte o abacaxi de parte, tipo assim, transversal. Deixe sua coroa presente. A coroa é aquele negócio, sabe? Que vem nele, pendurar. Escreva lápis o seu pedido, desejando prosperidade, emprego. Em sequência, dobre o papel. Vá para a natureza e deixe as duas partes do abacaxi. Coloque o papel embaixo de uma das partes. Vai lá, entrega na natureza. Orando nove vezes o Pai Nosso pra São Jorge. Porque eu não sei se você sabe, mas vocês são filhos de São Jorge, ariano. Quando fazer? Sempre na primeira terça-feira do mês. Eu que não sou ariano, eu já fiz esse abacaxi. Aliás, todos os signos têm que fazer esse abacaxi. É simplesmente sensacional. Você que está aí sem emprego, faz essa do abacaxi do ariano. E o ariano sempre vai correr atrás do dinheiro. Gostou, ariano? Corre e faça. Para ter dinheiro, para ter empresa própria, para conseguir emprego. Manda abacaxi para São Jorge, meu querido. Se você gostou, clique aqui e se inscreva no canal. Beijo! Tchau! 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 Tchau!